Música Olá, vamos começar mais um Bahia Motor. Agora, todos os sábados, às 4 horas da tarde, temos um encontro marcado, hein? Aqui na TVE com as novidades do mundo motorizado. Música O programa Bahia Motor está atento ao maio amarelo e hoje vamos falar sobre direção e álcool. Isso não combina. Veja também o lançamento da nova S10 Flex Automática. O Up, o pequeno voador da Volkswagen, continua sendo apresentado com sucesso. Troller amplia formas de negociação e divulga eventos, um produto diferente. Domingo é dia de carros rebaixados e muito tuning no comércio. E em Lauro de Freitas, volta depois de 4 anos o campeonato baiano de kart. Tudo isso você confere agora no Bahia Motor. Música O Bahia Motor vai acompanhar de perto todas as ações do maio amarelo. Na primeira reportagem, vamos mostrar os índices de acidentes de quem dirige alcoolizado. Eu não preciso nem falar que é um perigo, né? Acompanhe comigo. Celular o volante, beber e dirigir, não utilizar o cinto de segurança, são escolhas que no geral podem causar acidentes com graves consequências. O programa Bahia Motor apoia o movimento internacional maio amarelo, que tem como propósito alertar para os altos índices de morte no trânsito. De acordo com dados do movimento, o acidente de trânsito é a nona maior causa de mortes no mundo e a principal entre jovens de 15 a 29 anos. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Tipo, na época eu não pensava nas consequências, que eu podia ser pego numa blades ou que eu podia ser autuado. Sem contar que eu poderia estar colocando outras vidas em risco, não só a minha, como a de quem estava dentro do carro comigo e outras pessoas também que estavam na rua. O Brasil aparece em quinto lugar entre os países recordistas em acidentes fatais no trânsito. Este índice está ligado à conduta dos motoristas e um dos problemas encontrados é a embriagueza ao volante. Existe uma medição no barfômetro. Se for verificado o limite acima de 0,34, ele incorre em crime de trânsito e é conduzido a uma delegacia especializada. É bom saber que o equipamento existe uma margem de erro, mas a tolerância é zero. Existe um limite que a penalidade é apenas administrativa, no caso a multa, e excedendo esse limite da administrativa incorre em crime de trânsito. O condutor que for abordado e estiver com sinais de embriagueza ou de uso de bebida alcoólica, ele é autuado por essa inflação, artigo 65 do Código de Trânsito, e ele tem a multa lavrada aí no valor de R$ 2.930,00. Ele tem a oportunidade de apresentar um condutor habilitado, caso não apresente, o veículo é removido para que no dia seguinte ele possa retirar o seu veículo. Neste ato também é recolhida a sua habilitação e só é devolvida aí num prazo de cinco dias, ele tem para pegar na unidade de trânsito. Dirigir CNH já incorre em crime de trânsito e se ele estiver embriagado, ele certamente vai ser conduzido a uma delegacia especializada para que providências policiais sejam adotadas. A Transalvador tem realizado blitz de alcoolemia diariamente neste ano, já são pouco mais de 11 mil condutores que foram abordados em nossas blitzes, cerca de 1.400 foram multados em função do uso de bebida associado à direção de veículo. A legislação hoje já traz uma tipificação que é se ele recusa ao teste, ele admite que fez uso da bebida. Então ele é efetivamente autuado e vai ser considerado como condutor que fez uso de bebida. Finalmente chegou o câmbio automático para a S10 Flex. Campeã de vendas, a picape média da Chevrolet ganhou um reforço para facilitar ainda mais as vendas. Veja o que mudou. Olha, o programa Bahia Motor não para, mas o programa Bahia Motor não para porque a indústria automotiva também não para. Eu estou com o Rogério Sazak, ele é gerente de produto da Chevrolet, especificamente para a S10. E a S10 agora chegou com o que faltava? Câmbio automático de seis velocidades. Isso mesmo, Selminha. A gente foi pioneiro nesse segmento lançando o motor Flex 2.4 há 10 anos, em 2007. E agora, 10 anos depois, entendendo a necessidade do consumidor de cada vez mais querer o câmbio automático para uma picape robusta de verdade, que é a S10, a gente oferece agora na versão Model Year 18, ano modelo 18, o câmbio automático na versão Flex. Mas não é só o câmbio automático. Algumas outras novidades que fizeram realmente a picape ficar cada vez mais com jeitinho de carro de passeio. Sim, você comentou bem. As picapes, hoje em dia, principalmente a S10, você desfruta de muito conforto e tecnologia. O conforto já era renomado, já sempre foi renovado, marca da Chevrolet. E agora você tem tecnologia embarcada, como o sistema OnStar, alerta de colisão frontal, muitos itens tecnológicos, controle de estabilidade, controle de tração, assistente de descida. Isso tudo faz com que a picape se pareça mais com um automóvel e te dá a robustez e a segurança de uma picape de verdade. Pilotei, vim fazendo o test drive ao longo dessas estradas no interior de São Paulo. E, Sasaki, que delícia essa direção elétrica. É uma evolução muito grande. Como você pode ver, um carro desse tamanho, você pode ver que os dados de consumo são muito interessantes. Nós somos categoria A no Compete e a direção elétrica faz parte dessa evolução de uma picape. Realmente, é um carro de passeio com toda a robustez, segurança e tecnologia. E na estratégia de marketing da Chevrolet, o que é que vocês estão pensando para posicionar este carro? Olha, nós viemos bem agressivos. Nós vamos ao mercado com quatro versões. Você pode ver na nossa apresentação, nós lançamos a versão LT 4x2, LT 4x4, LTZ 4x2 e LTZ 4x4. E com cinco opções de cores? Cinco opções de cores. Para o consumidor escolher a cor que mais lhe agradar. Agora, com relação à Bahia, vamos falar um pouquinho sobre o nosso estado. Como é que está o posicionamento da Chevrolet na Bahia? E o que vocês estão pensando com relação a esta nova S10? Olha, a Chevrolet é a marca líder há 18 meses no mercado total. A gente busca liderança, com certeza, no mercado da Bahia. E nós sabemos que o povo do Nordeste, o povo baiano, gosta de picape. Principalmente para andar nas dunas, nas praias maravilhosas que tem na Bahia. E nós temos certeza de que esse é um carro que será um grande diferencial para essa conquista de liderança. Só para esclarecer, a S10 está na liderança há muito tempo. Não foi preocupação de perder a liderança, não. É só para afirmar ainda mais a liderança? Sim, para afirmar a liderança e aumentar o nosso pátio circulante. Como você pode ver, nós já vendemos mais de 200 mil S10 Flex nesses 10 anos de pioneirismo. Depois do lançamento oficial do novo UP, fomos ver de perto as novidades do carro na concessionária. E acompanhar mais uma apresentação da montadora. Veja comigo. E depois de estarmos em São Paulo no lançamento do novo UP, a gente está aqui em Salvador, Bahia. Porque a montadora veio a nossa cidade lançar e mostrar para a imprensa o novo carro. O compacto chega com muita novidade, muita tecnologia. Mas será como é que está a expectativa da Volkswagen em relação ao mercado Norte e Nordeste? Vem que o Bahia Motor vai mostrar para você. Confira. Leandro está aqui com a gente e vai contar um pouco mais sobre a intenção da Volkswagen com o cliente baiano. Sem dúvida, o mercado aceita o UP como um sucesso. Nós tivemos referências de quase 200 mil UPs vendidos até janeiro desse ano. O mercado baiano, o mercado Norte e Nordeste, ele é extremamente representativo para a marca. E a Volkswagen vai trazendo essa nova edição do UP. Nossa expectativa é realmente estar mais agressivo com o número de vendas na região. Bem como trazer o cliente que ainda não conhece o modelo para conhecer. O novo UP é repleto de novidades. Então, desde as funções tecnológicas, como sensor de chuva crepuscular, como limby home, farol de neblina com luz de conversão estática, bem como o próprio pacote TSI. Agora vem cá, o desastre. O que é para desachar? Tudo. Tudo. Desastre tudo o que você um dia achou do UP e não teve a chance de conhecer. Então, o cliente que criou um paradigma, criou até um preconceito em cima do UP, desastre. Vá conhecer o carro. Nosso carro é compacto, mas ele entrega espaço interno. O nosso carro é compacto, mas ele entrega performance. Ele é econômico junto com performance. E não pense que, por ele ser um compacto, ele não traz itens de inovação. Nós estamos trazendo itens de inovação, tecnologia e itens de inovação de segmentos superiores. Então, desastre que um carro desse segmento não poderia trazer tudo isso. E para falar um pouco mais sobre o UP 2018, a gente está com o Rainer aqui, que é empresário do ramo. Conta para a gente as principais novidades desse carro. Vamos lá. Mais uma vez, a Volkswagen, focando no público jovem, traz o UP remodelado, renovado, mais jovial. Belo painel customizado, belo equipamento de som, suporte para celular, onde você pode fazer toda a sua interatividade aqui no celular, após baixar o aplicativo específico para o Move. Nós temos um volante multifuncional em couro. Esse modelo é o modelo Move TSI, com motor turbo de 105 cavalos. É um carro econômico, potente, lógico que por isso também é muito ágil, fácil de estacionar. É um carro voltado realmente para o público jovem, que atende perfeitamente. E temos também uma versão fantástica, que é a versão Connect. Ela vem com um pacote de conectividade e vem um diferencial do teto pintado de preto, tipo preto piano. E você distingue o UP TSI pela tampa do porta-mala. Todo ele vem com ela pintada de preto, para dar um charme mais. Na verdade, o mais interessante é o cliente vir aqui fazer um test drive, poder sentir o que o Move Up 2018 trouxe. Agora você confere a novidade de um produto que promete ajudar e muitos motoristas com a melhor proteção dos motores dos carros. Veja os detalhes. Pois é, Daiane, que a tecnologia está ao nosso favor, isso a gente já sabe, não é mesmo? E no mundo do automobilismo não é muito diferente. Hoje o Banha Motor veio conferir um produto que está revolucionando os motores a diesel. E você vai conferir agora na nossa matéria. O Tioio é uma empresa francesa, é um produto importado. O produto em si é o A550, que aqui na sua treca é o tratamento multifuncional para o sistema diesel. Um dos grandes problemas é a contaminação que a gente tem do sistema diesel dos equipamentos. Equipamentos, caminhonetes, caminhões e outros automóveis que utilizam o sistema diesel. Então hoje com o biodiesel a gente aumentou a capacidade de bactérias se proliferarem, na verdade. Ele é tipo uma espécie de antibiótico do diesel. E ele trata aquelas borras que aparecem aí por conta de fungos e bactérias e tem trazido um resultado muito interessante. O Arte de Óleo tem uma principal função do Arte de Óleo, é um biocida para o biodiesel. Ele age de uma forma como o antibiótico age no corpo humano. Ele não é aditivo, ele faz uma espécie de tratamento do diesel por um determinado lapso de tempo. No nosso caso específico, o A550 tem uma duração temporal de seis meses, um tanque de diesel normal, ou 60 mil quilômetros. A borra do diesel acontece em todo tipo de tanque, tanto tanque de máquinas pesadas, caminhões, geradores. Essa borra, como o diesel, circula por todo o sistema de injeção do carro, da máquina. Então ele vai fazer toda a extensão, criar essas colônias de bactérias e causar todos os problemas que ocorrem hoje. Entupimento dos bicos, piora no desenvolvimento do veículo. Quando você faz o tratamento, ele cria quase que uma vacina contra essas bactérias. Então ele protege todo o sistema de injeção desses motores a diesel. A Trolley vendeu bem o novo T4 Bold e resolveu ampliar suas formas de negociação e também dos seus eventos esportivos. Ela quer ganhar mais espaço no mercado. Olha, a Trolley é sinônimo de aventura, de emoção, de adrenalina e realmente de muita emoção. E nós estamos ao lado de Demetrio Fleck, ele é gerente geral de eventos da Trolley, de marketing também. Demetrio, vocês deram uma mexida geral agora. Esse DNA de muita aventura, agora vocês realmente querem mostrar para o público e para o próprio consumidor Trolley o que a Trolley sabe fazer? Exatamente. Na verdade, esse novo carro, ele trouxe um público diferente para a gente. Eu acho que com o lançamento do Trolley novo desde 2014, nós temos um carro que atende tanto o cliente que quer andar o carro durante a semana, no seu dia a dia, para ir ao trabalho, quanto o mesmo carro que vai atender ele numa trilha, num passeio, na diversão com a família também, para conhecer lugares diferentes e estar em contato com a natureza. Essa é a proposta da Trolley hoje. Vocês tiveram uma surpresa muito grande no último modelo. Vocês pensaram no número de vendas e esse número superou. Afinal de contas, o que foi que o cliente viu que vocês não viram? Então, com o lançamento da série especial Bold, que foi montada em cima desse carro aqui, foi a nossa primeira série especial, nós trouxemos 180 unidades iniciais. E foi uma surpresa, porque a gente percebe que o cliente quer se sentir diferente, ele quer se sentir especial também, como é o próprio carro. Então, nós fomos obrigados, atendendo a demanda do cliente, a fazer mais um lote de 180 unidades, para ele se sentir personalizado. E não vai parar por aí, porque a gente sabe que o cliente compra o carro diferente já, mas ele gosta de botar o seu pneu, botar o seu adesivo, botar o seu acessório para personalizar. Ele quer ser identificado na rua como o proprietário daquele trolley específico ali. Vamos lembrar para o cliente trolley, ou até para quem queira ter um trolley, quais são os grandes eventos que a trolley pretende fazer esse ano, para movimentar esse segmento? Então, nós vamos seguir esse ano com a Copa Trolley, que completa 15 anos esse ano, em 2017. Nós temos eventos Trilha Drive, que são esses eventos de experimentação, são 10 eventos no Brasil inteiro, onde nós convidamos os clientes potenciais, ou os clientes potenciais, quem são os clientes potenciais? São clientes proprietários do trolley antigo, proprietários de veículos off-road que não o trolley, proprietários de pick-ups, nós convidamos para fazer um test-drive com a gente. Nós temos também um evento que se chama Trolley Expedition, vai ser um evento de 4 dias, vai acontecer na Serra da Canastra, que é um local bastante conhecido pelo pessoal do off-road. Vai ser uma expedição, nós vamos ter um espaço para 100 clientes poderem participar desse evento. E, mais importante de tudo, esse ano nós vamos ter o Trolley Brasil Festival, em comemoração aos 15 anos da Copa Trolley. Vai ser um evento para unir todas as tribos de todas as marcas, não precisa ser só trolleiro, pode ser qualquer amante do mundo 4x4, vai poder participar. Para 500 pessoas em Campos do Jordão, em novembro, com shows, com gastronomia, com experimentação. Acho que é um marco que a gente quer, como trolley, começar no Brasil agora, com um evento único, realmente, e que eu acho que o Brasil ainda tem certa carência desse tipo de evento. Demetrio Flex, diretor-geral da Trolley. O que é que a Trolley tem que os outros não têm? A Trolley tem que ir se apaixonados. Eu acho que essa é a grande ideia. Além do produto que todo mundo conhece, que tem um produto com motor de 200 cavalos, um carro realmente bastante duro para andar na trilha, mas bastante confortável para andar na estrada. Mas nós temos clientes apaixonados, são defensores da marca. E é isso que a gente aposta, são para esses clientes que a gente faz os nossos eventos de relacionamento. E são esses clientes que vão nos ajudar também a trazer mais clientes ainda para o nosso mundo, esse mundo dos trolleiros. Bom, e para você da Bahia, pode ficar ciente de que ano que vem nós vamos ter novidades da Trolley na Bahia. Esse ano a gente já vai fazer algumas brincadeiras, porque afinal de contas a Bahia tem tudo para receber esse veículo da Trolley, que é um veículo que tem sinônimo de aventura, de emoção e de adrenalina. Mais uma vez o comércio vai parar neste domingo. Várias tribos vão se reunir para mostrar a paixão por carros. É a festa dos rebaixados e dos carros de tuning imperdível. E quem vê os estúdios do Bahia Motor de hoje foi Túlio Rebouças e seus convidados, que vai contar um pouquinho para a gente sobre o projeto Underground, que é o maior encontro de Interclube de Salvador, o evento que acontece amanhã no comércio. Então, Túlio, como será a organização desse evento? É um evento com cunho de exposição de todos os clubes de Salvador, a união desses clubes. Então, nós trazemos clubes de carros antigos, carros rebaixados, carros de competição, e trazer toda essa cena de automobilística para poder fazer uma exposição para a sociedade, principalmente o público de lá da Cidade Baixa, que é carente desse tipo de evento. O evento Underground tem uma coisa muito boa porque é um evento gratuito para todas as idades, é um evento familiar, lá você tem toda a estrutura. Nós temos foodtrucks, temos banheiros, temos espaço para criança. Inclusive, esse evento vai ser o primeiro que tem um espaço dedicado só para criança, o espaço Kids, e vai ter uma corrida de arrancada Kids. Essa arrancada Kids é interessante porque é criança até 10 anos de idade. Para que isso? Os meninos gostam de carro. Então, a gente está tentando incentivar essa cultura, trazendo mais essa novidade para o povo de Salvador. Começa às 2 horas da tarde e vai até às 18 horas. Vai ser na Avenida Terminal da França, toda aquela pista que fica colada no cais. Então, Claudio, para você, como é apoiar o evento? Hoje, para a gente que também participa e é de suma importância para a nossa empresa, todo evento teria que ter empresários por trás apoiando esses eventos. Até porque é o seguinte, são muitos pais de família, muitas crianças que vão para lá para esse evento, prestigiam o evento, estão ali para brincar, se divertir, passar um dia totalmente diferente. Hoje, as pessoas estão muito se limitando em suas casas. E quando tem esses eventos, é bom que exista uma divulgação presente e que as pessoas apoiem, as empresas apoiem, porque sozinhos eles não conseguem fazer. Então, para a gente é uma honra estar apoiando o grupo deles, porque é o nosso negócio também. Estamos ali com nossos familiares, brincando, se divertindo, passando um dia totalmente diferente. Vamos conversar também com o Igor, ele é membro de uma das equipes participantes. Como é para você estar nesse evento participando? É importante também para, primeiramente, divulgar que as nossas equipes, a nossa amizade, enfim, que hoje em dia quem tem carro rebaixado, modificado, é meio que marginalizado para a sociedade. Para mostrar que não somos maginais, que não somos vândalos, vamos nos encontrar para, vamos nos divertir, ver nossos amigos e expor nossos carros. Então, é muito importante para mim, divulgar, tirar essa marginalização da gente, entendeu? E o evento também é bem eficiente, também faz arrecadação de alimentos. Como é isso, Túlio? Nós temos uma premiação, que é para a equipe solidária. Essa equipe solidária, nós premiamos a equipe que leva mais alimentos. Focamos esses alimentos em instituições que têm um assisteiro realmente carentes. E temos também a doação de sangue para o Emoba. E a equipe do Baiamotor convida você para estar às 13 horas no comércio. Chegue cedo para garantir o seu estacionamento. Depois de quatro anos, o Campeonato Baiano de Kart está de volta ao que sobrou do cartódromo Ayrton Senna em Lauro de Freitas. A prova será amanhã e vai ser uma bonita festa. Foram quatro anos afastados do circuito do cartódromo Ayrton Senna em Lauro de Freitas. Pilotos, mecânicos e torcida sempre fizeram a festa naquele espaço, que nesse final de semana, realiza após esses anos, uma prova do Campeonato Baiano de Kart. A primeira etapa do Campeonato Baiano de Kart 2017 será nesse domingo, a partir às 9 horas da manhã, no que restou do cartódromo Ayrton Senna em Lauro de Freitas, depois que o local deu lugar ao Centro de Excelência de Judô. A Associação Baiana de Kart resolveu recomeçar o Campeonato Estadual com aquecimento para a próxima temporada, que já deverá acontecer no novo cartódromo, na cidade de São Francisco do Conde, a Casa do Automobilismo Baiano. Mas, enquanto a Federação de Automobilismo da Bahia, junto com a Prefeitura de São Francisco do Conde e o Governo do Estado, através do faz-atleta, iniciam a construção do cartódromo no complexo, os motores do kart baiano voltam a roncar no histórico o Circuito de Lauro de Freitas, com o apoio da Prefeitura local, que ajudou a recuperar a área com limpeza, pintura e retirada de entulhos. Na volta oficial do Campeonato Baiano, a competição terá disputas nas categorias A para pilotos experientes, B para novatos e a estreia da inédita categoria rental, disputada por kartes de aluguel. A categoria estreante tem a missão de atrair novos pilotos para o Campeonato Baiano e será disputada por duplas, com kartes alugados ao custo de R$ 70,00 por cada corrida, com o objetivo de atrair novos pilotos que estão sem kart para competir. A competição é organizada pela Associação Baiana de Kartes, com supervisão da Confederação Brasileira de Automobilismo e Federação de Automobilismo da Bahia, conta com o apoio da Prefeitura de Lauro de Freitas e é de graça para os amantes do esporte. Mais um Bahia Motor chegando ao fim, mas nós continuamos, você já sabe, nas redes sociais como o programa Bahia Motor no YouTube, Instagram e também no Facebook, tá certo? Semana que vem estamos todos aqui de volta, nesse mesmo bate horário, nesse mesmo bate local e eu estou aqui, te esperando. Tchauzinho! Transcrição e Legendas Pedro Negri